E vende, eis que já se avistam a sós do secretor de Odinor, filha de Marquinha Bustela e de Aldonça Bascuncello. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida, filha de Marquinha Bustela e de Almeida. A Cidade de Marquinha Bustela e de Almeida. Eu, Leonor, recebo-te como meu esposo a ti, Fernando, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa que o homem não separe aquilo que Deus uniu, pelo poder investido em mim, pela santa, amada igreja, eu vos deplago agora, marido e mulher. Podeis aplaudir os noivos? Viva os noivos! Viva os noivos! Viva os noivos! Jorais governar o povo de Portugal segundo as leis e os costumos deste nosso reino? Sim! Jorais servir Deus? Sim! Com o poder que ireis refruir, ireis impor a justiça, a lealdade, a misericórdia em todas as decisões da vossa vida? Sim! Pelo poder investido em mim, pela santa, amada igreja, eu vos declaro, reino de Deus e Rainha do Reino de Portugal. Viva a Rainha! Viva a Calvão e a Luz! Aproximai-nos e beijai a mão da vossa Rainha. Viva a Calvão e a Luz!